E aí pessoal do YouTube, boa tarde já está se indo, eu me lembrei de colher aqui umas caninhas para fazer um caldo eu fiz um envio de cana, de manual para elétrico, quem acompanha o canal já viu aí se você está vindo direto para esse vídeo, procura aqui no canal, eu vou estar deixando o link aqui na descrição de um projeto que eu fiz de manual para elétrico, eu vou estar colhendo umas caninhas para estar moendo e fazendo um caldo, garapa vou mostrar aqui, tem pouquinhas né, porque também não estava irrigando, agora que eu estou colocando uma aguinha e tem pouco líquido nelas, mas eu creio que se levar uma boa quantidade dá para tomar um bom caldo aí eu vou virar aqui a câmera e mostrar aqui, tem alguns que estão com espessura boa, como essa aqui agora eu estou colocando uma aguinha eu estou colocando essa roxinha aqui, acho ela bonita, bem roxinha vamos ver qual sai melhor na caldo vamos ver qual sai melhor na caldo vamos ver qual sai melhor na caldo vamos vamos aqui foi só dar chuva e ela se virou água, então um pouquinho assim aqui dá para tomar uma garape o vento aqui é forte vai lá que nós oito a chiquezão aqui nós oito a chiquezão aqui nós oito a chiquezão caiu aqui acabou quebrando a chiquezão agora acompanhe lá na moagem vou botar as canas e agora vamos para raspagem tem umas grossas que eu vou estar abrindo rachando para não forçar muito o motor essa daqui dá para ir agulha para inteira tem da branca e tem dessa ela é mais puxada para a roxa roxa agora o processo é a lavagem aqui é o processo da prática no outro vídeo ficou bem a prática e já percebi que tem que fazer aqui um um pequeno ajuste porque com um vaso aqui pelas laterais acaba caindo em baixo e o motor ficou em baixo aí eu acabei botando essa proteção aqui essa bacia a questão ia cair em cima do motor se ele fosse totalmente fechado aqui não aconteceria isso mas isso aí é detalhezinha só fazer uma proteção de metal ou então na bacia mesmo aí como eu botei o motor ali em cima abar fogo tem um ventilador aqui para resfriar o motor aí não está aquecido não aí ó peneirinha boa essa peneira a peneira é escoador cone bem fininha até recomendo aí quem quer uma peneirinha fina e agora vou estar usando dobrado agora vou estar usando dobrado e pega também ó aí ó aí ó pra cá aí ó aí ó pra cá ó só quem tem vontade de fazer ó aí ó pode investir aí que é é só sucesso e tal graça e vou aproveitar como ração vou levar de novo pro sítio isso aí estourando aqui ó é bonito aqui até era feito pra ver a moeda estourando aqui a a cana hein pronto agora com um portinho de coco aqui do nordeste ó a garapinha vai ser bom humm mesmo que mel bom não mel de cana valeu pessoal até o próximo vídeo